E aí Essa competição contra um lester Também bem mexido O turno do campeonato inglês Marres passou pela bola, levantamento do De Bruyne Zinchen cometeu o cruzamento por baixo Soyunco uma, duas vezes O mês de janeiro do próximo ano Tabelinha, a rápida passagem do O que eu estou ouvindo, a torcida está tirando sarro do José Mourinho De Bruyne cortou pé direito Golaço GOOOOOOOL De Bruyne É do City Senhoras e senhores Ele está de volta Gol achado Na pula Vai o Marres para a cobrança Direto jogando a barreira Perigosamente, ajeitou no pé direito Ela sobra do outro lado para o Marres Desse bloco né Gray arriscou de fora Esquerdo, Maguire Domina, bate forte para o meio Para o domínio do Brahim Dias Ele se viu cara a cara com o Ghezal Tome cruzamento do Zinchenko Espaço Tá cara a cara com o Otamendi Breca o Enate Ajeitou no pé esquerdo Vem o levantamento do Ghezal Para criar a jogada Deixou mais atrás Um Didi Batendo Autorizada Batida do De Bruyne Que cravou a classificação do Alain E é verdade ontem no linha de passe Batida do De Bruyne Primeira trave Cinco classificações De Bruyne Botou Grande passe Olha a chance A batida Cobrança do Madson Levantamento de pé direito Para o Phil Foden Do jeito que a bola vem enrolada Uma resfira Mais uma rodada ao vivo Recebeu o Albrighton Para o empatão O jogo Gol Albrighton É do Leste Vibra Clopuel Comemora a torcida Nas arquibancadas Muitos abraços para o Tempo parado Perdeu quatro jogos No Manchester City Voltou ao banco de reservas No último final Aí o Marris Dentro da área Bateu por baixo Na brecha E botou pela linha de fundo Aí o Gabriel Jesus Tenta descolar o cruzamento Ele de novo Teve uma segunda chance Dribble espetacular Com a bola Chega um pouco mais perto da área Phil Foden Botou na frente E tocou Ele zaleu bandeira Madson na batida Do escanteio Marris fugiu do impedimento Com o Dogan Recebeu o cruzamento Rasteiro Foi autorizado Abrindo a série Bateu Pé direito Dogan Partiu Bateu de pé direito Gol Um da cobrança Do Lester Bate Bate pra fora Partiu Sterling Tudo igual Um a um Partiu Madson Bate Defendeu Lá vai Gabriel Jesus Parou Bateu Gol Para a bola Muri Ele partiu Para a cobrança De pé esquerdo Gol ra Colレorised Lá 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 I Love Em Mel Plote . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma